Colocou o nome de Boutique Os rapazes da redondeza Ficaram com muita inveja Da Severina E um deles, chamado Pedro Resolveu namorar com a Severina Só para tomar a sua loja Que ela chamava de Boutique Direto de Pernambuco Genivalo, acerta com as suas Pernambuco Pernambuco Aplausos Pernambuco 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 Ele tá no edadutique, velha 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 Antigamente eu disse, menina, coitadinha Era muito fofinha, tinha que ir de me namorar Mas hoje em dia eu tô com o criouso Fiquei pensando que ele tá chupindo Fiquei com ele pra filha Ele tá de boleta, botei, que deram lá Ele tá de boleta, botei, que deram lá Ele tá de boleta, botei, que deram Ele tá de boleta, botei, que deram lá Vai se ilumina, com a confiança teve Ele tá de boleta, botei, que deram lá Ele tá de boleta, botei, que deram lá Ele está de olho é da luta 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 Se me linda, minha filha Não dá confiança pra ele não Ele só quer só no ti Mas se tu quer ser feliz, vem por uma prova aí Para o meu quarto ver É Quem não é que se linda, minha filha Fim ao scratch Você encontra para o domingo Ele está de olho é da luta Com aativa Ele está de olho é da luta E o seu tráqueiro Ele está de olho é da luta Ele está de olho é da luta Ele está de olho é da luta E o seu tráqueiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL